Ó, a Nath tá falando do caderno de erros, você pode explicar? Da questão lá do caderno de erros. Posso sim, Nath? Tudo bem, Nath? O caderno de erros é assim, você vai responder uma questão, e aí você erra essa questão. O caderno de erros, como o nome já diz, você vai colocar apenas as questões que você errou. Você pode fazer no papel, você pode fazer num documento online do Google Drive. Eu hoje, eu sou uma pessoa, gente, totalmente online, então tudo meu é nas nuvens. Então eu faço tudo online. Quando eu erro uma questão, eu copio essa questão, eu colo nesse doc e vou atrás da justificativa da resposta correta. Eu vou atrás, por exemplo, do artigo, do inciso, do parágrafo, que justifica ser a alternativa C e não a D a correta, porque a D era, por exemplo, uma diretriz e não um princípio. Então eu busco me explicar a resposta correta, a justificativa da questão através desse processo de pesquisa, digamos assim. Então esse seria o caderno de erros. O caderno que você anota e justifica as questões que você errou no seu processo de estudo respondendo. É isso, Nath. Faça que vale a pena. É uma ótima técnica para você ir fixando conteúdo. Ótima mesmo. E, Adriano, tem muita gente que estuda oito horas por dia, estuda nove horas, dez horas, doze horas. Talvez seja um privilégio, você possa ter essa lente do privilégio, mas vamos também ter o olhar que muita gente, por exemplo, acaba largando tudo para se dedicar para concurso público. Então eu conheço muitas pessoas que, né, assim, talvez elas tenham um determinado suporte, fizeram um pé de meia, não sei, tem seguro-desemprego, mas tem gente que larga tudo, que abandona tudo. Em nome desse sonho, como você falou, porque o sonho é que nos motiva. E tem gente que, às vezes, eu conheço muitas pessoas que abandonaram tudo, trabalho, a cidade que morava, para se dedicar para um concurso público. Então tem muitas pessoas que fazem isso, e nem todas elas são privilegiadas, não, tá? Algumas delas, elas realmente se sacrificam. Não é uma coisa que eu recomendo você largar tudo para estudar para concurso, mas tem gente que faz, porque é a única opção para ela. Ou ela faz isso, ou ela fica precarizada a vida toda. Então tem gente que faz essa loucura, né, de largar tudo. Eu conheço muitas pessoas que já fizeram. Ah, conheço também bastante que fizeram, sim. Alguns deram certo, outros não, enfim. É isso, né, tentativa e erro sempre. Exatamente. A Dani Rodrigues aqui, ó, ela está dizendo que conseguiu passar no concurso quando fazia graduação, e é bem cansativo, é. Bastante. Parabéns, Dani. É realmente. Isso aí. É isso aí. Professora Shelly, então, gente, para quem quer, dizer isso é até complicado, Dani, para quem quer, todo mundo quer passar no concurso público e tomar posse lá. E lembrando, eu vou deixar os links, o link principalmente do Instagram dela aqui. Creio que todos vocês já conheçam, mas vou deixar no primeiro comentário fixado, porque lá você vai poder, como é que faz para adquirir seu Vodmecum, para adquirir qualquer produto, sei lá, seja uma mentoria, uma assessoria, não sei o quê, como é que faz? Bom, pessoal, se vocês quiserem se preparar para concursos comigo ou qualquer outro tipo de aperfeiçoamento profissional, estou à disposição para mostrar minha proposta para vocês. Já provei muitos alunos ao longo da minha vida, com muito orgulho e para mim é um prazer, porque realmente, eu recebo muitas mensagens e às vezes você nem imagina, mas muda muito a vida da pessoa quando ela passa no concurso público, não só a vida dela, mas de toda a família, do filho, do marido, da mãe, do pai, cuida do irmão, então tem muito isso, muitos assentos sociais são a rim de família, isso é uma realidade, porque o perfil da profissão vim de uma realidade, sim, menos favorecida, isso é um perfil do serviço social, e se vocês quiserem se preparar comigo, eu tenho cursos, tenho o Vadimeco, como o Adriano comentou, tenho livros também com questões comentadas, podem seguir lá o meu arroba SS para concursos, podem falar no direct, que Cris, que trabalha junto comigo, vai estar disponível para auxiliar vocês aí na melhor escolha e opção para o perfil de vocês, tá bom? É isso. Sim, galera, e eu tenho certeza que indo lá, as chances de vocês aumentam consideravelmente, tá bom? Então, professor, é isso, muito obrigado por ter aceitado o convite, como eu já disse, é uma honra te receber aqui no canal, e agradeço a todo mundo que ficou com a gente até o finalzinho aí, quer fazer uma consideração final, um conselho para essa galera toda que está aqui com a gente? Quero, eu acho que o conselho, Adriano, agradecer também o convite, foi muito bom essa conversa, seu canal é muito ativo, ele é muito importante para o serviço social brasileiro, eu espero que você, né, tem muitas novidades aí, não sei se você já falou para o pessoal que está para vir aí no canal, muita gente bacana, depois você aí informou aí para o pessoal, então espero que o seu canal cresça ainda mais, que você traga mais joias para o serviço social, quanto mais gente falando do serviço social, melhor, né, acho que as pessoas acham muitas vezes que isso é um espaço cativo de fulano ou cicrano, não tem espaço para todo mundo fazer do seu jeito, da sua forma, da sua metodologia, serviço social é isso, é uma profissão plural, é uma profissão gigante, nós somos muitas pessoas no Brasil todo, e que você cresça a cada dia, então agradeço o convite, espero ter contribuído com todo mundo que está hoje aqui me assistindo, ou que ao vivo, ou que esteja vendo gravado, e o conselho que eu dou é que treino difícil é jogo fácil, né, quanto mais a gente treina, vamos pegar as Olimpíadas, a energia das Olimpíadas aí para a gente, os atletas que são pessoas de alta performance, né, que são inclusive pessoas que ultrapassam as nossas características humanas mais básicas, eles treinam muito, gente, eles treinam todos os dias, então acho que eu gosto de fazer essa alusão de concurso como sendo uma Olimpíada, como sendo um esporte, porque realmente você requer treino, né, requer você preparação, requer você treinar, então cada vez que o treino é difícil, o jogo fica mais fácil, então o conselho que eu dou é treine, mantenha a constância, mantenha dias de descanso, é importante, sabe, porque senão você cansa a sua mente, você adoece, nós não somos máquinas, não temos a capacidade de trabalhar full time, isso é humanamente possível, então se você está se preparando para concurso, mantenha a constância, treine, porque lembra que treino difícil é jogo fácil, mantenha dias de descanso, e estude todos os dias, que estudar seja que nem escovar uns dentes, e como eu costumo dizer, estudar um ato revolucionário, a única forma que a classe trabalhadora tem de ascensão no capitalismo pela via ética é através dos estudos, ah, vocês podem falar da meritocracia e tudo mais, eu hei de concordar, mas eu sempre acho que uma coisa é o meritocracismo, uma outra coisa é o mérito, então eu costumo, porque senão a gente entra numa de só culpar o sistema, a ideologia, tudo bem, eu entendo capitalismo, neoliberalismo, a gente afeta todos nós de alguma forma, de forma brutal, mas o mérito, ele é uma coisa importante, então o esforço individual, eu sei que existe todo o cenário, a conjuntura, mas o esforço individual, ele também é importante, ele também é um diferencial, e isso dá um ato revolucionário, e ele revoluciona as nossas vidas, é a forma que nós temos de ter uma melhor qualidade de vida, eu não estou falando de ascender no sentido financeiro, tá gente, eu estou falando de ascender no sentido mais amplo da ascensão, cultural, linguística, de diversas camadas, que é isso, que é ser ser humano mesmo. Professora, o pessoal está pedindo para jogar o link do seu canal no chat, e olha, lá vai, hein? Olha o link do canal dela aí, vai dar um tempo para seguir, olha, o Orlando está dizendo que, olha, meu amigo Orlando, vou seguir a professora, gostei dela, isso aí. Obrigada, Orlando, vai ser um prazer. Orlando, eu te garanto que você vai passar no concurso, agora você vai. A Mariângela Ramos, gostou da live, isso, Kelly, já coloquei, segue aí, entra lá no canal, não, gente, vocês vão reparar o seguinte, o canal dela é simplesmente o maior canal de serviço social do mundo, do planeta Terra. E eu comentei aí no chat para vocês verem eu também. Isso, exatamente. Você falou do capitalismo, Schellen, que a única chance que a gente tem de ascensão, dessa mobilidade social é no estudo. Eu tenho uma frase que o pessoal ri quando eu falo, eu digo que eu adoro, eu amo o capitalismo, com batata. Sabe quem amava o capitalismo? Quem? Marx. Ele amava o capitalismo. As pessoas acham que existe uma demonização do capitalismo, na verdade, o capitalismo é o melhor sistema até o momento que nós podemos fazer enquanto humanidade, só que pode ser muito melhor. Sim. Ele é o menos pior, mas pode melhorar. Exatamente. E ele permite ainda com todas as limitações algumas mobilidades sociais. Tem essas aberturas. Poucas, mas permite. Sim. E aí, galera, já estão entrando lá, estão seguindo? o Orlando falando, agora vai. Vai, Orlando, agora vai, agora sim. Agora sim. A Kelly está dizendo que já está seguindo. Obrigada, Kelly, seja bem-vinda. A Simone disse que já segue há anos, é como eu, já segue há muitos anos, né? A Dani Rodrigues está dizendo que o Shelly é maravilhosa, acompanha há tempos. Obrigada, Dani. A Antonina está dizendo que segue também. E a Paula, que é membro aqui do canal, falou que você é maravilhosa. Obrigada, Paula. Um beijo. Bom, então é isso, né, professora? Caramba, muito obrigado. Que live história. Quero voltar outras vezes para falar outras coisas também, né? Outros astros que você queira, aí eu estou à disposição também. O canal é teu, eu volto quantas vezes quiser. Muito obrigada, Adriana. A Solange disse aqui, sigo a Shelly já há bastante tempo, muito necessária para todos nós. Tem o VAD dela isso aí. Obrigada. Obrigada, Solange. Um beijo. Então, gente, brigadão, espero que tenha dado tempo de todos vocês terem entrado aí no link. Quem não, quem estava dando esse mole de ainda não seguir a professora Shelly, espero que já tenha entrado e seguido. E, professora, muito obrigado, galera. Muito obrigado por terem ficado até o finalzinho aí. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.